TV Liz Vídeo TV Liz Vídeo TV Liz Vídeo Informação o tempo todo Eu sou o Alain Xavier e agradeço a TV Liz Vídeo pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre política e cidadania com você jovem Lá na Escolinha Line Jovens Talentos nós, além do futebol, nós também ensinamos sobre política e cidadania E você jovem, o que tem a ver com isso? Lembre-se, pergunte a seu avô ou a sua avó, o que é a política para eles? O que é a política para os adultos e a política para os adolescentes? Jovens, pensem o seguinte aqui está o idoso na ponta da política nós somos os adultos que estamos no meio e vocês jovens estão desse lado observem, vocês estão desse lado nós somos os adultos nós estamos no meio da política vocês não podem deixar essa corda sem segurança participem da política, a política é você que faz Então, falando mais sobre política a lei diz que você que já tem 18 anos já é obrigado a votar mas observe, a partir dos 16 você já tem o direito de votar então pense se você tem 16 anos e você já sabe da situação do país o que tem que melhorar porque você vai ficar esperando completar 18 anos para ser obrigado a votar e você, antes de completar 16 anos e ter o direito de votar pare e pense não é melhor você participar já da política para no momento oportuno você já saber como vai votar em quem vai votar observe, não é melhor conhecer primeiras coisas para participar do que participar sem conhecer e saber o que está fazendo participe da política a política é fundamental para a nossa vida venha fazer a política boa TV Lisvideu filmagens em geral telefone 713313-0366 ou pelo WhatsApp 719-9158-4910 e-mail lisvideu.com.br contato Luciano Lisvideu a qualidade faz a diferença e-mail lisvideu e-mail lisvideu